Eu não acredito em vidas passadas, em encarnação, né? É o direito que você tem. Então como é que você explica isso que está acontecendo? Como se eu vivesse em dois mundos paralelos e de repente eu tivesse descoberto um caminho que me permita transitar entre os dois. Eu estou assustado, Alberto. Bom, pelo menos eu gosto muito da sua sinceridade. Por que eu tenho tanta certeza que eu conhecia a Dinah? Quando ela quebrou aquela estatueta em cima da mesa? Eu tenho certeza que eu já vivi aquela cena com ela antes. O nome disso é Déjà-vi. Déjà-vi é um dos fenômenos mais comuns. Acho que todo mundo já teve aquela sensação estranha de que já esteve num lugar antes, de que já viveu uma situação semelhante antes. Como dizia Shakespeare, há mais mistérios entre o céu e a terra do que pode supor a nossa avan filosofia. Eu não sei se eu estou preparado para mais do que isso, Alberto. Tudo tem seu tempo, Otávio. Tudo tem sua hora, tem seu momento. E eu tenho que ir trabalhar. Não, peraí. A gente tem tanta coisa para falar ainda. Calma, cara. Calma. Essas coisas têm que ser dadas em doses homeopáticas. Não, peraí. Eu pensei que você estivesse fugindo de mim, Roberto. Por que eu faria isso? Eu não sei, mas me dá a impressão que você não gosta muito de tocar nesse assunto. Não é bem isso, não. Você sabe o que é? É que eu acho que é meio difícil falar de coisas abstratas para uma pessoa que me confessa que não vê nenhuma lógica nessas coisas. Isso quer dizer, então, que você acredita na reencarnação? Obrigado. A existência de outras vidas? Acredito, claro. Eu acredito. Agora, eu quero deixar bem claro que essa é a minha crença. Essa é a minha verdade. Obrigado. Você sabe o que eu acho? Eu acho que cada uma das nossas vidas, das nossas reencarnações, é como se fosse um período de aprendizado. É como se a gente repetisse o ano. Você repete o ano. Então, tem que voltar ao colégio para retomar as coisas que, por um motivo ou por outro, você deixou de aprender. Eu acho que é através dos erros, dos acertos, dos sofrimentos, da felicidade mesmo, que a gente completa esse aprendizado. Eu nunca me preocupei com isso. Por que viemos para onde vamos? Eu não consigo parar de pensar, Alberto. Mas isso é muito bom sinal. É muito bom sinal. Botário, eu sei muito bem que a ideia de reencarnação parece uma teoria fantasiosa para uma pessoa que tropeça nela pela primeira vez. Você, a reencarnação, do que se trata, isso não resiste a nenhuma lógica, Alberto. Está vendo a sua lógica? Está vendo a lógica? Botar nessa vida o simples ato de respirar é um exercício de fé. A única coisa que eu sei é que eu conheço a Dinah há muito tempo. E ela é muito importante para mim. Agora, por que essa sensação? As respostas terão que vir com o tempo. Só para você ter uma ideia, Otávio. Houve estudos científicos na Inglaterra que comprovaram que duas células, duas células se reconhecem quando se reencontram. Mesmo que tenha se passado muito tempo, anos. Você está falando de duas células ou de duas almas? Como eu já te disse uma vez, não importa o nome que se dá às coisas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.